Continuando a nossa série aqui no YouTube dos plugins básicos do Ethel, uma das coisas que sempre me chama atenção é o Fruity Delay 3. Eu acredito esse ser um plugin maravilhoso e bem controlado e com bastante parâmetro para você conseguir fazer um delay bem legal com ele. Eu uso ele em várias minhas tracts para quando eu preciso fazer um echo fade out ou alguma coisa do tipo. Então eu vou demonstrar ele. Primeiramente eu gostaria de falar que esse barulho que vocês estão escutando, esse tec tec tec, é chuva batendo no ar condicionado e não posso fazer nada sobre isso, literalmente. Então gente, desculpa se está batendo. Eu quero começar falando dos parâmetros que nós temos aqui. Eu vou começar com o input aqui, Wet Input, tá bom? Então esse aqui é um input molhado, assim de dizer. É o nível de entrada para o sinal de efeito, tá bom? Se você quiser, você pode fazer uma automação nisso aqui e você pode fazer uma automação para a entrada de áudio, que é bem legal. Eu mostro um processo disso mais para frente. Seguindo para frente, a gente tem um time, que é essa mega rodelinha aqui. O que é o time? O time é o delay entre os ecos. Tipo, ele tem um alcance de 1 milissegundo, tá bom? É esse aqui bem baixo, até 1000 milissegundos. Tipo, que é coisa pra caralho, tá ligado? Com o tempo sync off. Então tá vendo? De 1 milissegundo a 1000 milissegundos. Com tempo sync, ele tem um alcance de 0,1 a 16 milissegundos. Então é coisa pra caralho também. Então, tipo, sabe? Quando o tempo sync, que é essa opção aqui, for selecionada, você precisa clicar no botão direito do mouse, assim ó, para você poder editar, para você poder definir ou escolher uma lista de valores típicos. Por exemplo, o que que isso quer dizer? Então eu posso clicar aqui, set. Quando o tempo sync estiver ligado, você pode fazer isso aqui ó, você pode clicar nele, dar um right click, você tá vendo que tem opção chamada set? Aí você pode escolher mais ou menos aonde você quer o seu delay. Que isso aqui é uma paradinha bem legal. Outra coisa que também temos é o smoothing. O smoothing, ele tenta desacelerar o tempo e a troca de tom entre cada delay. Então, se o smoothing for muito forte, ele vai tentar suavizar todos os delays. Se o smoothing for muito fraco, ele vai deixar o delay do jeito que tá. Então, na real, o reset dele é aqui no meio. Duas opções. Agora eu quero falar um pouco dessa daqui, né? Tipo, eu mesmo me cortei, relaxa. Nós temos um tipo de delay aqui. Nós temos o mono. Tá bom? O mono é bem fácil, são ecos monos. E ecos monos são a soma dos canais esquerdo e direito. Basicamente, você tem o sinal mono. Você tem o sinal stereo, que são canais stereo esquerdo e direito atrasados separadamente. Isso aqui é bem legal. O fruto delay 2, ele tinha essas opções também. Aí você tem um ping pong, que são os ecos mixados em stereo. Como por exemplo, com os canais esquerdo e direito alternados em cada loop. E um atraso pra criar um efeito de salto do esquerdo pra direita. Então, fica parecendo que o áudio tá pulando de um lado pro outro. Ou você pode clicar off, sem atraso. Então, nesse modo, os parâmetros do filtro, saturação e limitação, taxa de amostragem e redução de bits ainda são aplicados. Então, esses aqui são as outras coisas que serão aplicadas se isso aqui vir. Então, por exemplo, é como se fosse input, delay, feedback, modulation, feedback, e depois sai no output. Então, isso aqui você estaria desligando só uma parte do seu processamento. Beleza. Eu quero falar agora um pouco do level, do feedback aqui. Tá bom? Isso aqui é o nível do eco, tá ligado? Enviado de volta para o plugin. O nível pode ser definido entre valores acima de 100. Então, por exemplo, você tem... Aqui tá vendo que ele fica vermelho? Então, tem 125. Ele tá replicando o sinal 1.25 vezes pra dentro do sinal dele mesmo. Significa que o feedback é o seguinte. Ele tá trazendo o sinal de fora, jogando o sinal de dentro e mixando esse delay aqui. Tá ligado? Absurdamente. Então, eu vou querer dar um exemplo pra vocês usando... Fala aqui um hatch. Pode ser o Smoke Club aqui? Pô, peraí que tava no monitor de fora. Tá. Então, deixa eu botar um fruit delay 3 aqui. Ou algo mais tipo fazer um ping pong com o time lá embaixo. Então, você pode basicamente ter umas opções bem doidas aqui, né? Tipo, eu acho isso bem legal. Bem, vamos continuar aqui então. O que a gente tava observando. Vocês viram mexendo uma coisinha chamada cutoff. Cutoff basicamente é um filtro que vai de 22.000 a 270 Hz. Então, você pode fazer um cutoff do nível de feedback que entra de volta. Tá bom? Isso aqui não é tão difícil de entender. E o rest, na real, é ressonância, né? Ressonância é um pico de amplitude. Quer dizer, um boost, entre aspas. Que entorna de frequências de corte. Então, por exemplo. Lembra aquele exemplo que eu usei no Parametric Q? Que era algo assim, ó. Assim não, mas isso aqui, ó. Um low pass. Então, exatamente isso aqui. Isso aqui é meu cutoff. E essa linha aqui, roxa mais pra cima. É o meu resonance, né? Tipo, é quanto que eu quero de ressonância extra. Beleza. Agora, a gente tem um tipo de filtro aqui. A gente tem um low pass filter. LP. Um high pass filter. Um band pass. E se a gente quiser, a gente pode desligar os filtros. Pra não ter que mexer com isso aqui. Lembrando do meu vídeo do Parametric Q. Tá bom? Sobre o tipo de filtro que você tem, que você pode criar. Você tem a taxa de amostragem. Que é o sample rate. Que é bem fácil de entender. Na real, é a frequência de amostra. Tipo, valores baixos reduzem a fidelidade. De alta frequência. E adicionam ruídos. Conhecido como ele, assim. Não sei se você já ouviu falar. Então, por exemplo. O meu sample rate pode ser muito baixo. Significa que a qualidade do meu feedback vai ser ruim. E se o meu sample rate for muito alto. Significa que a qualidade do meu feedback vai ser muito boa. Normalmente, se eu não me engano. Deixa eu verificar aqui. O default é o sample rate no máximo. Porque você quer a melhor qualidade saindo do seu... Do seu plugin aqui. Do delay 3. Tá bom. E o bitstaff. Tá ligado? Pra quem não conhece. É a profundidade de bits. Que na real é o número de bits digital no arquivo. Usado pra representar a amplitude de forma de onda. Então... Ah... No momento eu não tenho um exemplo aqui muito bom pra mostrar pra vocês. Mas quando eu... Quer saber... Deixa eu tentar fazer com o Edison aqui um segundo. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir o meu Edison por aqui. Tá bom então. E deixa eu puxar um sample qualquer. Pra dentro do meu Edison. Tipo, literalmente qualquer coisa. Se eu dar um zoom muito grande aqui. Tipo, o maior que eu consigo dar. Você está começando a ver essas linhas aqui. Essas bolinhas. Então, essas bolinhas são o bitrate. Literalmente. Isso aqui é o sample rate e o bitrate. Literalmente. Então, o bitrate são as suas bolinhas aqui. Quanto mais bitrate você tem, mais definição você tem de um elemento da sua track. Tipo, é isso que eu posso falar pra vocês. Tá. Deixa eu desligar isso aqui. Ligar isso aqui de novo. E trazer isso aqui de volta pra dentro. Tá bom. Pera aí que a parada sumiu. Outra coisa que nós temos aqui embaixo também é o nosso modulation. Tá ligado? O rate é só o rate da nossa modulação. Tá ligado? Aí a gente tem o timing e o cutoff. Que é bem simples de entender. Tá bom? E aqui embaixo a gente tem o diffusion. Diffusion é quanto rápido o delay vai ser desligado. Tá? E aqui embaixo o nosso spread. É tipo, como se fosse o nosso stereo width. A gente está expandindo muito o delay. Ou a gente está trazendo ele muito pé perto. Tá bom, então. E isso aqui é só o nosso feedback distortion. Que é um pouco de distorção. O knee. Lembra que eu falei que o knee pode ser um hard knee? Então, é quase como se fosse uma curva mais forte. E você tem um level do seu knee, tá ligado? Você tem a simetria. Pra você tentar fazer o seu knee ficar um pouco mais simétrico. E isso aqui é literalmente a nossa mistura de dry wet signal. Então, se isso aqui estivesse num bus, num send effects, eu teria só o wet ligado e o dry desligado. Mas como eu só estou usando ele aqui como exemplo qualquer, lembrando que você pode mixar entre esses dois. Agora, vamos falar de onde eu usaria esse daqui, né? De onde eu usaria um efeito desse. Então, deixa eu desligar todos os canais. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fazer um unique sample. Então, no drop. Deixa eu desligar isso e desligar isso. Vou fazer um unique sample aqui. Aham, salvo em qualquer lugar, não tem problema. Deixa eu botar, fazer um control link aqui. Lembra da minha aulinha? Então, que eu ensinei. Tá. Então, eu tenho... Deixa eu fazer um mega delay aqui, que é bem simples de fazer na real. É só um fruit delay ligado. Isso aqui ligado aqui. Vamos focar só nesse daqui, por enquanto. Deixa eu trazer ele aqui embaixo pra gente focar só nele. Vamos fazer um tempo sync, bora só fazer, tipo... Ele ficar ligado. Vamos fazer um tempo sync mesmo e vamos fazer o seguinte. Vamos deixar em um oitavo. E eu vou desligar o smoothie. Vou fazer um ping pong agora para vocês escutarem Então eu levo normalmente a gente deixa aqui embaixo Então essa daqui seria uma boa ideia Para uma parte da track que a gente pudesse usar esse efeito aqui Então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like aí, se inscreve no canal A gente acabou de ver o Fruit Delay 3 É isso gente, e até a próxima